Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Câmara de Vereadores de Itapes promove nesta segunda-feira, 17 de setembro, o segundo evento com atividades alusivas à Semana Farroupilha. O evento contará com as participações da Primeira Prenda, Primeira Prenda Mirim e do Peão Farroupilha do Rio Grande do Sul. E ainda com apresentações artísticas de cantores, grupos e invernadas do município. O evento começa a partir da 1h30 da tarde, na Câmara Municipal.